Construir paraísos tropicais, pensando na felicidade e satisfação de sua família, é o ponto de partida para os projetos da OCA. Conheça os nossos empreendimentos. Vilas de Tahiti. Condomínios de luxo tropical são feitos para proporcionar o prazer de sentir-se em um resort estando em casa. Vilas de Tahiti deu início a uma trajetória de sucesso e realização. No Tahiti, tudo é inspiração quando se busca o ideal de morar no paraíso. Vilas de Bali. Vilas de Bali, inspirado no arquipélago indonésio, possui um visual deslumbrante e uma estrutura de lazer completa, igual a um hotel tropical situado a poucos metros da praia de Camboinha. Vilas de Bora Bora. Vilas de Bora Bora traz como seu diferencial arquitetônico um composto de bangalôs e apartamentos, trazendo inovação e sofisticação em cada detalhe. Com mais de 20 itens de lazer, Bora Bora é um verdadeiro convite para contemplar o melhor da vida. Garden Sul. O Garden Sul, o Geisel, trouxe mais um diferencial da OCA, onde pode mostrar que viver bem, com qualidade e conforto é possível, mesmo fora da praia. Vilas de Fiji. O Vilas de Fiji se destaca pela sua sofisticação e design mais orgânico, proporcionando prazer e bem-estar para você e sua família. Empreendimentos entregues no prazo, com qualidade e sofisticação refletidas em cada detalhe. São esses detalhes que reconhece o alto padrão OCA, utilizado em cada paraíso tropical. Conheça agora os novos empreendimentos da OCA. Golden Beach Club. O Golden Beach é um verdadeiro paraíso tropical na exclusiva praia de areia dourada. São 15 apartamentos de 133 metros quadrados a 155 metros quadrados. Compostos de uma infraestrutura exclusiva e áreas comuns de lazer, o Golden Beach dispõe de diversos itens para o seu prazer e diversão, como o playground, espaço gourmet, piscina com borda molhada, luxo, tranquilidade e exclusividade. Golden Beach Club e areia dourada. A praia te convida a viver mais. Vilas de Samoa. O Vilas de Samoa possui uma área de lazer surpreendente, composta de piscinas adulto e infantil, fitness club, espaço kids, xadrez gigante e mais uma infinidade de itens. Perfeito para a diversão de quem você gosta. Dispondo de bangalôs de 135 metros quadrados com três suítes, duas vagas na garagem e sala para dois ambientes, além de dispor de apartamentos de 131 metros quadrados a 163 metros quadrados, o Vilas de Samoa possui coberturas de 274 metros quadrados com varanda gourmet e churrasqueira. Para dizer que teve um final de semana exclusivo em clima de paraíso tropical, diga apenas que ficou em casa. Vilas de Samoa. A vida com cara de férias. O paraíso espera você. OCA. Construindo paraísos tropicais. OCA. 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 OCA.